Boa noite, noite de 14 de junho, para mais uma curiosidade bíblica, e essa é a nossa curiosidade de número 531. Estamos falando de curiosidades estatísticas da Bíblia, e vamos a outra estatística. Você sabia que dos três elementos que compõem o homem, o espírito é a parte mais citada na Bíblia? Vejamos isso, o espírito é citado na Bíblia 519 vezes, a alma é citada 367 vezes, e o corpo é citado 186 vezes na Bíblia. Portanto, a Bíblia dá mais ênfase ao lado espiritual do homem, porque o seu lado material é temporário, enquanto o seu aspecto espiritual permanecerá eternamente. Bom, espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje, e que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, e ali no playlist, você vai encontrar 230 pastas com 6.500 vídeos. Se for na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário em Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, toda a Bíblia comentada para você nas primeiras 70 pastas. Subscreva o nosso canal e divulgue PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Uma boa noite para você.